Você reconhece o Bitcoin? Bitcoin tem taxas extremamente baratas, facilita a democratização financeira. Se o que você está usando não tem taxas baratas, não facilita a democratização financeira. Então não é Bitcoin. Bitcoin possibilita o anonimato, facilita a privacidade nas compras. Se o que você está usando não possibilita o auto-anonimato, não facilita a privacidade nas compras, então não é Bitcoin. Bitcoin serve para as compras do cotidiano, seguro contra o gasto duplo em pequenas transações. Se o que você está usando não serve para compras do dia a dia, não é seguro para transações sem confirmação, Então o que você está usando não é Bitcoin. Bitcoin é seguro, escalável, moderno. Bitcoin é dinheiro digital. Bitcoin é cash.